Cê é louco, mas já começamos aqui a gameplay assim, velho? Com o hack do outro lado? É sério? Sério, sério. Pô, agora eu fiquei triste, mané. E aí, chat? Eu tô triste, eu tô feliz. Estamos de volta com o Rainbow Six Siege. Espero que vocês estejam empolgados, porque o bagulho hoje está... Velho e louco, meus queridos. Se estamos de volta, não só pro Rainbow. Fala muita bichinha. Trash Talk. Falando. E... tá bom ganhar. Fazer o quê? Tudo boludo lá, cê é louco, tio. Vamos ter que ganhar, vamos ter que ganhar. Os caras estão ganhando no ping, é fogo. Deu muito bem-vindo a mais um vídeo do Rainbow Six Siege. Já começamos com uma partidinha braba, uma partidinha daquelas. Espero que vocês sejam tão empolgados quanto eu estou. Mesmo com o cara já dando essa desanimada aí na gente, mas vambora. O evento X, vamos pra uma partidinha, velho. Tô feliz de estar de volta. E sim, pra mim é uma volta. Eu não parei de jogar o Rainbow, mas eu tava viajando, né? Faz uns 10 dias que eu tava fora aí sem jogar o Rainbow. E além disso, essa viagem eu fui pro YouTube Gaming Summit, né? Que é um summit de games do YouTube. E aí eu voltei bem empolgado pra produzir conteúdo, jovens. Pra fazer videozinho, pra fazer umas play, velho. Cê é louco. Então vai ser bem divertido. Eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito. Lembra, a partir de hoje aí, dois vídeos por dia. Tá saindo esse vídeo agora na hora do almoço. Vai ser um vídeo também na hora da janta. Pative nas suas refeições, tá? Toda refeição. Não quer ir na refeição, não lembrava que o patifão tá errado. Certo? Vambora. Vamos ver se os caras são hackers mesmo. No hacker eu vou falar que eu não tenho certeza, mas tryhard já começou, hein? Vou tentar pegar o primeiro aqui, escondidinho. Defesa escorredora aqui. Boa, mano. Eu acredito, hein? Vambora, mano. Sejam muito bem-vindos. Vocês viram? Também tem mudanças no setup, né? Estou me acertando aqui. Fiz esse setup todo diferentão. Se eu for o patife, talvez é muito igual, velho. É ele, cara. Sou eu não, mané. Não, sou eu não. É fake. Não descanso muito bobo, né, mano? Vambora. Vamos fazer o do patife. Qual que é o plano? Me fala o plano que eu vejo se esse é da hora. Não, mas eu pego o termite. Ah! Aí demorou pra falar, mano. Ai, tá de tete. Ai, tá de tete. Eu tô pensando. É meio imbecil o que eu vou tentar fazer, tá ligado? Vamos tentar achar as bombas primeiro. Aí eu vou tentar abrir todas as janelas ao redor. E aí não tem nada. Eu vou mandar um... E vou me... Ó, acharam já. Ah, mas andar de baixo, mano. Aí trolls. Aí trolls. Aí vem ser... Porra, andar de baixo foi troll demais. Que saca, hein? Não, mas a parada boa é a seguinte. Dá pra subir aqui, ó. Não dá e abrir o chãozito. Ou não, eu tenho que subir. Ah, deu tudo errado no meu plano, mano. Na moral, mó inútil. Eu peguei a Maru de besta, mano. Pô, eu tô triste. Pra você que ia dar pra fazer um negócio da hora aqui. Pra você que ia dar pra fazer uma... Uma play da zoeira, mas não vai dar não. Mas tudo bem, tem problema não. Vambora. Sempre tem, sempre tem. Vambora. Avancemos, avancemos. Fatiemos. Eita, nós. Já vai abrir ali o foguinho, ok. A gente vai passar por aqui. Vamos dar um cover nesse corredor aqui. Os caras marotando. Ai, que cagada. Eu atirei na reveria, atirei na reveria. Confesso, confesso, confesso. Da onde? Da onde? Eu vi o pezinho ali, mas não tive reação. Eu vi o pezinho ali. Eu vi o pezinho ali. Eu vou localizar o truque. Reposso, munição. Preciso de cobertura. Desligando disposição. Pussy tava ali, ô, Tetsch. Pensaria... Pussy derrubou o desativador. Caralho, foi mal. Pesta um agente das forças aliadas. Tá foda de descalma nessa porra. Não me lembro de nada, mano. O... O... O Poço tá com... BR de vida. Siga o restante. Nossa. Lascou, velho. Tô com 4 de vida. A arma da Amaru é nice demais, velho Mas... Tá todo mundo lavagando, né? Que estranho Não, servidor do Ubisoft, cê tá foda Pô, pra mim tá normal, mané É opulso, nego, cuidado Eu acho que ele tá guardando defils, hein? Provavelmente ele tá guardando defils mesmo Ai, que susto Alguém o descobriu Faz o menor sentido isso Vídeo aí, por volta de 19 horas Tem mais vídeo rolando aqui no YouTube Eu tô pensando em botar no modo estreia aí Porque o bagulho é louco, certo? Vambora, mano Espero que vocês gostem dessa nova fase do canal aí Vamos voltar com tudo, viu? Fechar atrás Colocar uns choquitos Dá pra ter ganhado caladinho, mano Tá certo Vambora, velho Alguém tá com tweet aqui Dispositivo em posição Vou desencanar Vou só tacar choque em tudo O fundo está consideravelmente protegido Mano, dá pra meter uma marotada maluca aqui Vamos Foda-se Vamos ver o que acontece Os inimigos localizaram uma bomba Preparado a combater A gente vai ter errado Detectarão Sua posição foi comprometida Ai, caraca, velho Que azar, mano Se eu não tivesse agachado Eu teria me dado bem, mano Ó, o cara não tava mirado, velho Eu devia ter estreifado Pegado um e voltado Vai fazer muito tempo que eu não faço Ai, ai Ai, ai Ah, bica Não apareceu meu Spotify na tela, velho Ai, eu biquei a mesa Ai, eu mudei a altura do setup aqui, mano Esqueci, velho Ai, o maluco me xingou ainda Mas tudo bem Vem que eu matei Matei, bom Matei um deles lá Falta o Puta, mas Podia ter matado esse titã, né, velho Ah, mas dei mole, mano Tentei a marotada É que, mano Ali é aquela marotada Tinha que ter ido, buscado um e voltado Tá ligado? Fui muito lento, mano Mas é que, oficialmente, eu não sei E aí, eu vi o cantinho do trator Eu falei Acho que vai dar pra agachar Mano, vacilo Tem que ir em pézão mesmo Virar, dar uma rajada E recuar, tá ligado? Bem, foi bom Foi bom Eita, nós Os caras estão brabos, velho Os caras estão brincando, não Eita Rapaz, esse polar agora Não matou por muito pouco, hein Vamos, polarzita Vamos, vamos, polarzita Essa tentativa de varar aí Não foi das melhores Mas tudo bem Eita, alguém na trap Alguém ficou na trap aí Tem corredor aí, tá na porta Cuidado aí, Legend Tava na porta grande Desativador localizado Livre-se dele Caralho, tá com seis leves, meu viado Que isso? Ah, noooosso O cara tá de rapé invertido Caralho, o maluco tá de rapé invertido Foi isso, né? É Meu amigo, nem vi, velho Caralho Caraca, essa eu não vi vindo não, irmão Porra, o maluco mandou muito bem, velho Já tava dentro Olha Cê é louco Os caras jogaram o fino da bola também Pela madrugada, mano Nossa, foi foda, foi foda Mas tudo bem Foi boa Foi um bom round Gostei Foi uma partida boa Essa partida está boa, velho É da hora quando a partida é boa, né? Você fica meio triste não ganhar e tal Uma partida está sendo boa, velho Isso é uma parada aí Reconheceu Bom, temos Thermite Ahn Não temos Thatcher, velho Seria fundamental pra quebrar os Choquitos Mas eu vou de Maverick Porque o Maverick quebra os Choquitos Ele tá de holográfica na arma dele Vamos de Claymore mesmo Pra tentar garantir as costinhas É isso aí Se os caras ficarem embaixo Eu acho que o Maverick ajuda Eu gosto do Maverick É um personagem legal Porque ele faz uma função Thermite mais Mas Thatcher, né? Ele quebra os Choquinhos Milt E ele ajuda também A abrir as paredes reforçadas Então a gente tem que ir Levantar mais um Thermite Uma Twitch Opa, aqui você tá gravando Ah, mano É, nem tô, hein? Ou talvez eu esteja Depende Se eu falar que eu tô Você vai carregar nós? Não Ah, então eu não tô não, mano Vou ficar nervoso É isso É, não tô não Não tô não Você falou, eu falei Vou começar a gravar, né? Agora não tá Não tô nem gravando Não vou deixar o cara nervoso, né? Popular Popular Me ajuda aí, irmão Vamos ver Tô acreditando, hein? Meti o migué Meti o migué Vambora Ah, no começo La partidita, mano Eu tô ansioso Eu quero jogar, mano Minha câmera nova ficou bonita Não ficou não Tô felizão Ó, ó o efeito Ó o efeito 3D Fica assim, ó Vai ficar mais da hora Vambora La concentración La concentración Tem caveira, viu? Prepara o coração, amigos Ele dá um HS no drone, mano Aí o drone da Twitch de bro, hein? Cê é louco Bom, é em cima É em cima, tá? Tem que conseguir marcar aí a nós Se não, tudo bem 10 segundos pra inserção O drone localizou uma volta Faltam 5 segundos O bom que assim ele garantiu A gente tem noção onde é, né? Porque eu me perco pra caçar isso no mapa Vá até lá e desative-a Você derrubou o desativador Não tentou la vingancita? Não, não tentou la vingancita Vou por baixo Ou tentou Não tentou la vingancita Peraí que eu vou dronar DC Você derrubou o desativador Você derrubou o desativador Outro nada, PC Outro nada Ativando o drone Puxou em mim no PC Nossa, que raiva, velho Eu vi ele pelo buraquinho, mano Não, mas... Nossa, hein Os caras tão muito... Os caras jogam bem, os caras jogam bem Eu dei muito mole Porque a hora que eu vi ele Eu pensei que ele tava parado mirando em mim Aí eu falei, mano, vai dar tempo... Ele veio Eu deixei o negócio Pô, querido, desculpa Cara, não creio nisso, velho Caveira é APC Tem dois ali Puta, velho Que vacilo, mano Eu acredito, hein, ô Peterson Puta, que vacilo, mano Tô muito triste, velho Era só eu ter imaginado que ele ia ruxar, mano Não, 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 não na esperança mano Mó Opa Nada não, 15 segundos 15 segundos 10 segundos restantes 5 segundos 5 segundos Agente das forças inimigas Valeu, valeu, valeu Muito boa Se tivesse 20 segundos a mais tinha ganhado essa É verdade Mano, foi boa partida Peterson jogou fino Mas é isso Espero que tenham gostado de todo o setup Hoje na noite tem mais vídeo, é nóis, um beijo Tamo junto Tchau